A Porta de Serviço As diferenças atrapalham o nosso lance É aí que as diferenças atrapalham o nosso lance Eu sou de origem pobre, vivo de luta e suor Pra ela não falta nada, nem do bom e do melhor Eu chego andando a pé, ela de carro importado Sei da discriminação, mas a VAR não é pecado Sei da discriminação, mas a VAR não é pecado Eu e ela, eu e ela No amor eu sorri, ela é minha cinderela Eu e ela, eu e ela Ela é do Rai Society, eu sou o moço de favela Eu na porta de serviço, ela no carro social Nossos olhos se encontraram, nunca vi coisa igual A paixão pegou de jeito, começou mais um romance É aí que as diferenças atrapalham o nosso lance É aí que as diferenças atrapalham o nosso lance Eu sou de origem pobre, vivo de luta e suor Pra ela não falta nada, nem do bom e do melhor Eu chego andando a pé, ela de carro importado Sei da discriminação, mas a VAR não é pecado Sei da discriminação, mas a VAR não é pecado Eu e ela, eu e ela No amor eu sorri, ela é minha cinderela Eu e ela, eu e ela Ela é do Rai Society, eu sou o moço de favela Eu e ela, eu e ela No amor eu sorri, ela é minha cinderela Eu e ela, eu e ela Ela é do Rai Society, eu sou o moço de favela Aê, família Duarte, presente, papai Márcio Obrigado, Ricardo Muito abençoe, estamos juntos Aê, família Duarte, presente, papai Márcio